A influência que as raízes exercem sobre uma árvore é enorme. Assim também, todos nós temos uma raiz muito comprida, chamada antepassados. Há famílias onde os padrões se repetem. Por exemplo, o bisavô bebia, o avô também, o filho e por aí afora. Ou suicídio do avô, suicídio do pai, suicídio do filho. São padrões, que alguns também chamam de karma ou maldição. Isso é uma pesquisa que eu tenho feito bastante interessante. Meu nome é Theo Lima, peço que se inscreva no meu canal, clique naquela sinetinha para receber as notificações. Ano passado estive na minha cidade natal em Minas e visitei o local onde morou o meu bisavô, Francisco de Souza Lima, nascido em Portugal em 1964. Não sabemos exatamente o local, mas estive onde ele nasceu em Portugal, mas é certo que ele era português. E ultimamente tenho pesquisado muito sobre Portugal, a história de Portugal. E me chocou muito com o surgimento de Portugal. É um país guerreiro, muitas guerras, a guerra que tornou Portugal independente da Espanha, isso lá pelo ano século XI. Depois Portugal foi anexado à Espanha, ficou 60 anos sob o julgo da Espanha, aí teve a restauração. Em seguida Portugal, no século XX teve 47 anos de ditadura, do salazarismo, sofreu bastante, era um país muito atrasado. Então me chocou bastante as guerras, os problemas de Portugal, que é um país que tem muitos castelos. O castelo significa a resistência do país contra os espanhóis e contra os mouros. Então houve muita guerra, muitas mortes, massacres. A história dos judeus em Portugal é bastante chocante. Aqueles que eram cristãos novos foram muito perseguidos, queimados em fogueiras, torturados. São coisas muito chocantes. Tudo isso tem uma repercussão sobre as gerações seguintes. Em 1755 houve um terremoto em Lisboa e matou de 10 a 50 mil pessoas. Segundo historiadores que divergem sob esses números. Mas aquilo que o Helio Couto, da ressonância harmônica, chama de catarse. Quer dizer, você vai acumulando uma energia, uma energia boa ou má. E essa energia má se materializa em forma de terremoto, tsunami, esses desastres. Ainda hoje mesmo eu estive na biblioteca pública e apanhei alguns livros. Um deles é esse, sobre Salazar, que é o sujeito que ficou dominando Portugal por quatro décadas. Também esse livro aqui de uma jornalista brasileira que escreveu isso, esse livro. E, aliás, é o contrário. É essa de uma escritora brasileira, que é esse título bem irreverente, o português que nos pariu. E esse é um escritor português sobre a história de Portugal. Estou lendo bastante. Então, me chocou muito essa questão de tantas vozes. Nós, brasileiros, também tivemos guerras, revoluções. Mas, como é um país continental, ao longo dessa história do Brasil, o brasileiro, muitas vezes, não foi atingido diretamente por aquele conflito, seja ele guerra ou revolução. Porque, por exemplo, nós tivemos aqui a ditadura militar. Cerca de 500 pessoas morreram oficialmente. Houve tortura, houve banimento, desílio. Mas, eu, por exemplo, tinha 11 anos, quando estourou a ditadura, o golpe militar, em 64. Todos fomos atingidos indiretamente por isso. Mas, quando é um país pequeno como Portugal, já toda a população é atingida. Estive conversando outro dia no Facebook com uma portuguesa e falei sobre isso. Ela disse, realmente, quem sofre mais quando tem uma guerra, esses problemas assim, convulsão social, são as mulheres, que é a parte mais fraca. E ela concordou. Então, é isso que eu gostaria de falar.